Tipo assim, no intervalo, né, a gente vai comer, a gente dá uma mariolazinha, né, uma bananada e o mate, né, aquele mate, aí, porra, teve uma vez que o balde de mate, né, tava perto de um pé de boldo, aqueles boldo paulistas, já viu? Porra, então esse sargento, um fino, um sacana, porra, ele é muito sacana, velho, aí quando chegou a ver da gente um recruta da... Cheio de fome, um recruta dando pra comer. Um recruta só vive com fome, a verdade é essa. Bora recruta, bota o pé no joelho, pé no peito, pé no peito, porra, isso, só o titano, só o titano, e tô correndo pra ganhar, senão não vai ganhar. Aí, gosta de cachorro quente? Porra, gente, gosta, gosta, ele, porra, pegava uma folha de boldo, irmão, na tua mão, assim. Aí tu ficava olhando ali, o que que foi? Não tá completo, não? Aí tá não, aí ele botava, toma, salsicha, toma molho, toma isso, porra, ficava aquela folha, agora come, vai. Porra, tu comia aquelas folhas de boldo, imagina, comia aquele boldo. Então, tipo assim, é um período que tu, ah, quer Coca-Cola, aí, pode, quer Coca-Cola? Coca-Cola era o mate, né? Vai, tira o capacete, aí tu tirava o capacete, o de aço, tinha o de fibra, tiro de fibra, tirava e enchia aquela porra ali de mate. Demais. Porra, não deixa cair não, não deixa cair não, senão não vai sobrar pro colega. Porra, era assim, mas é um período muito gostoso, informação que dá saudade. Quem passou isso aí, por isso aí, ó, comenta aí, cara, quem já comeu mate e mariola? Mate e mariola e boldo. Quem nunca tomou uma marrocada no capacete de aço, na área de estágio? Lá no meu recrutamento tinha um pé de boldo, cara. Porra, miserável do sargento lá, o sargento Agra, de dia suboficial Agra. Inclusive, tá pra vir aqui, cara, plantou uma porra de um pé de boldo enorme. Porra. Aí era todo dia, porra. Aí tinha um outro camarada, o primeirão também, Nascimento. Ele falava assim ou não, aí tu pegava uma folhinha, né? Pega o boldo, pega o boldo, aluno. Aí a gente, porra, pegava o boldo. Aí quando tu queria ser malandro, né? Pegava uma folhinha pequenininha. Pequenininha. Ele, não, pega pela, pega na tala. O que que era a tala? Era a porra do cabo. Do cabo? Caraca, meu irmão, tu pegou um cabo, velho. O cabo, velho. Sofreu aquele marga demais, né? Caraca, horrível, horrível. Meu filho também é fuzileiro. Meu filho, tu era de qual companhia lá? Segunda companhia. Segunda? Cândido Guerra. Meu filho foi da Aspuro. Se formou lá na Aspuro. Boa, legal. Fuzileiro. Maneiríssimo, maneiríssimo. Um salve pra ele. Como é o nome dele? Renan. Renan, salvei. Meu sobrinho também, Gabriel. Boa, um salve, Gabriel também. Meu sobrinho tá no Mato Grosso do Sul. Se formou ano passado. Tá lá em Ladário. É, tá lá em Ladário. Pantaneiro. Isso. É, isso aí. Pantaneiro. Pô, maneiro. Foi pra lá ele. Foi pra lá, tipo, eu chegava... O único militar paraquedista, né? De operacional, meu irmão, foi da Força Aérea. Então não teve muitas operações assim. Aí eu chegava, eu falava pra eles. É isso, isso, isso. Então eles se apaixonaram também, né? Eu fui como um exemplo pra eles, pra eles tá hoje na Fuzileira. Não, pai, vou pra Fuzileira. Eu que falei, porque, cara, vai pra Marinha aqui. É, e lá também tem oportunidade de fazer o curso de paraquedismo e tal. Tem muita oportunidade, isso, isso, isso. Depois faz comando fim, né? Isso. E vai embora, vai embora. Aí eles compraram a I-10, estão aí. Pô, que legal, cara. Maneiro. E, pô, a gente tem uma, assim, uma grande admiração pela Brigada Paraquedista, né, cara? Porque, realmente, quando vai em operações ali, normalmente, operações conjuntas, né? Que aí vai paraquedista e a gente fala, pô, meu irmão, esse aqui a gente pode contar. É isso aí. Esse cara aqui é operacional. É família, família, cara. Esse cara é operacional. O PQD já vem conseguindo os olhos. Já, pô, o PQD é sempre, cara, sempre. Até hoje você, tira pelo meio a meio, né, cara? É. É um exemplo ali, o meio a meio é um exemplo ali pra gente de força, foco e fé. E ele, porra, ele, inclusive, tem duas semanas atrás teve a corrida do Corpo de Fuseiros Navais. E ele tava lá vibrando. Tava lá, ele vibra sempre. Tava lá vibrando na corrida. Tira pelo meio a meio. Se você conhecer um paraquedista, você pergunta a ele, conhece o meio a meio? Se ele falar, não conhece, tu fala, pô, então tu não é paraquedista. Então tu não é paraquedista. Não é, porque ele tá sempre lá na área, ele vai lá nas formações, vai nas companhias lá e fala com o cara. O meio a meio é um exemplo pra todos nós aí. E é o único cara que eu conheço, né, o único ser humano que eu conheço, que tem nome de rua e vivo, né, ele é vivo. O meio a meio tem um nome de rua lá na Vila Militar, né? É? É. O meio a meio é o único cara. Que maneiro, a rua dele. É, a rua dele. Que maneiro. De rua. É porque o cara é uma referência, inspiração pra ele. É, o cara é uma referência. Ele é uma referência tremenda. O meio a meio é uma referência demais. Eu gosto muito dele, a hora que eu tenho o telefone dele, a hora que eu falo com ele, tal, ele me responde, peço bisu a ele. Ele, porra, me dá um... Sempre tem uma palavra amiga pra falar, né? É, gente fina. É, gente finíssima. Um salve aí, Meme, ó. Um abraço, meu cara. Um salve aqui do... Nós, Fuseiros Navais, somos admiradores aí do seu trabalho aí, da tua motivação. Exemplo pra todos nós. Exemplo pra todos nós.